Nós estamos ao vivo Oi gente, boa tarde Hoje eu estou aqui No bairro de Sucupira Em Jaboatão dos Guararapes Está um pouquinho de barulho Que a gente está numa avenida Muito movimentada Aqui E eu estou com a Pâmela E a Dona Ruth Que ela estava saindo de fininha ali Que nem a Pantera Coida Rosa É mãe e filha E elas estão à frente Da Deca Rústico Hoje a Deca Rústico Está aqui nesse ponto comercial Mas nós vamos começar Lá do início De onde era A Deca Rústico Vamos mostrar para eles Vamos lá, vou virar a câmera Vocês vão acompanhando tudo A Deca Rústico começou Aqui numa lojinha No posto de gasolina Eu não sei Vai na frente Pâmela Que eu vou A gente vai atravessar até lá Não, vou mostrar daqui mesmo Porque é bem movimentado aqui O povo quer atropelar nós Gente, é muito movimentado aqui É a segunda lojinha Ao lado da oficina Onde está agora A loja de roupa Ó Vocês estão vendo aqui É um posto de gasolina E a Pâmela contou para mim Ali onde está A loja de roupa Ali era a nossa vitrine E tem um espacinho Bem menor por trás Olha lá Vocês estão vendo ali Cadê a loja de roupa? Ali, ó Tem a oficina Que é a primeira Essa é a segunda Aqui agora Tá vendo ali Uma lojinha de roupa? Vocês estão vendo aqui, ó Peraí Cadê meu dedo? Aqui, ó Atrás da bomba De gasolina Ali era a loja da Pâmela Ela lá falou Que se um entrasse Tinha que sair dois De lá de dentro Né, Pâmela? Era, era muito apertadinho Não cabia nadinha E aí, Pâmela? Você gostou de mudar De loja? Agora a gente consegue Mostrar para o cliente O que a gente tem Né, realmente Porque Ninguém conseguia ver nada Chegava lá Ah, qual a mobília Que vocês têm? A gente não conseguia mostrar É, vocês têm tal mesmo A gente tem Mas não consegue Te mostrar agora Tá vendo? E enfim Agora consegue mostrar Tudo bem melhor E montar também Decoração na hora Para o cliente Foi a realização De um foi? Foi Então vocês querem ver? Gente, tô me sentindo Luciano Huck aqui Vamos mostrar A loja dela Vamos lá? Vamos lá A gente não tinha Um lugar bem Um lugar maior E bem perto Oi, bom dia Bom dia não, gente É uma hora Boa tarde, né? Eu acho que de três horas Não vai conseguir Ô, ô, moça Como que chama a menina Das três horas Lá mesmo? Esqueci Acho que é Ruth, né? É Ruth também Sua mãe também é Ruth, né? É Acho que é a Ruth Aguenta aí Que eu vou demorar Um pouquinho mais, viu? Chegar no fimzinho da tarde aí Umas quatro e meia Por aí Eu vou chegar Mas eu chego É, ó Ó que linda a fachada De acrílico É em preto Um balãozinho Amarelo E fecha e abre Aí aqui tem uma vitrine Eu vou mostrar lá dentro pra vocês Porque o vidro O álcool gel aqui O vidro atrapalha a iluminação E aqui tem um Fala pra abaixar o som Ó Aqui, ó Tá a vitrine do Que eles deixam montadinho Pra quem passa na rua Ver O que tem aqui dentro Da loja Olha que linda Esse chá revelação Olha, eu gostei dessa boleirinha Eu já tô levando uma boleirinha Delas, gente Pra gente fazer Que é bem parecida É super parecida Eu começo até aqui Vocês gostaram? Olha Ó Ideia Gente, as meninas aqui A Pamela e a Dona Ruth Elas têm cada ideia maravilhosa E eu vou usar E mostrar muitas pra vocês Que nem aqui, ó Esse urso Podemos pôr aqui um do lado do outro? Põe aqui pra elas verem Aqui Tá no chá revelação, certo? Mas conta pra eles Ele veio na coleção de Natal da gente Era um Natal rosa, né? Constante de rosê E daí a gente fez Tirou as peças de Natal da loja Guardou e fez Não, esses urso a gente deixa Porque dá pra usar um chá revelação E qualquer outro tema Porque eles são super fofinhos E não tem a cara de Natal, né? Que é vermelho, verde Ou coisa assim Tá vendo? Tudo é saber usar Até o olhar clínico, né? De uma locadora Vamos mostrar Aí aqui Você chega E tem a entrada Que vai pra loja E aqui embaixo A gente vai mostrar ao povo Que tá tudo folgado aqui Porque a gente trabalha E eles comem Bebem E aproveita, né? Aqui é o cantinho Que eles deixam Guardam os móveis Ali é o cantinho da disciplina Ali dentro Vamos ver O cantinho da bagunça Vamos lá ver, gente Aqui tem o escritório Vou mostrar depois Pra vocês o escritório Aqui é a parte Escondida, né? Da loja Aqui Ninguém mostra É, mas Nós mostramos Nossa, é grande, gente Gente, eu amei essas caixas Achei tão lindas Lá em cima Lá em cima tem a da margarida Aqui é do Pluta Casinha Do Pateta Achei uma gracinha Aqui é mais coisas de Natal Aqui é as coisas de Natal Páscoa Carnaval E aqui é a oficina Fica sempre guardadinha, né? Aqui tem uma oficina Nossa, tem mais ainda, hein? Aqui é a parte Onde fica a máquina Pra manutenção Ó Não, vocês montam coisas aqui também A gente faz Mas quem faz? A gente reforma meu pai A seu pai Tudo mundo na massa Gente, tá vendo? O meu pai é marceneiro Ele não me ajuda O meu pai dela ajuda ela Aí seu pai trabalha com você Ou ele vem quando precisa? Ele, pronto Tá precisando de manutenção Ele vem, faz manutenção Mas ele faz outra coisa Ele é taxista Ah, entendi Ó, o pai dela Eu soubesse Tinha chamado seu pai Pra passear comigo Ó, uma sanfona Ai, que bonitinho, gente Festa junina A gente guarda, né? É, os pássaros aniais, né? Aqui tá É Aqui tá Natal Aqui tem as coisas de São João E vai guardando Pronto Lá em cima Tem as coisas de Páscoa Gente, aqui No Nordeste Em Recife Se você No Pernambuco Sai muito Halloween E E São João, né? É Muito Ó, essa aqui Pra jardim, né? Pra Pra enfeitar jardim Casamento Casamento e praia Jardim É as tochas As tochas Vamos lá Voltou, gente? Vai cair Voltar aqui Porque a internet É uma benção, né? Aqui é a área Aqui é a área de criança Pra eu ficar tranquila aqui É, aqui tranca as crianças Pra as crianças não destruir tudo Ó, tem até uma televisãozinha ali Pra as crianças Ó, aqui um arquivo Ali é uma banheira, né? É Aqui Aqui vocês vendem balões já? Como que tá? Ainda Não, esses balões são Esses índices na verdade É pra gente Quando vai montar uma decoração Pra vendrinho Entendi É mais um estoquezinho Pessoal de vocês mesmo Aí aqui, ó A estoque now Ó, aproveitando aqui Pra falar pra vocês Quem tem casa de locação É, ó Aqui é a estoque now Esse aqui é um sistema Pra loja de locação Ele que tá Com a gente aí Nesse tour aqui Pelo nordeste E eles são aqui do nordeste também Então Você quiser mais informações Entre em contato com eles Fala que a Lidy indicou Que tem desconto lá da Lidy Aqui, ó Um kitzinho Chegando em São Paulo Eu tenho alguns kits aí Pra presentear Vocês que tiverem interesse Clientes nossos Tá bom? Vamos lá Aqui foi o café da manhã Que eu já me esbaldei Já almocei E o povo ainda continua Sem fazer nada aqui Vamos lá Agora a gente vai subir No segundo andar Olha o tapetinho Decor rústico Locador de móveis Vamos subir a escada Pagando as promessas A gordinha aqui Tá sofrendo Boa tarde, Fernanda Aí aqui começam as maravilhas Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Gente, eu amei o bom gosto Que tem essas meninas Olha que eu tinha visto essa parede Olha que linda Foi, ela tinha fundo branco Pra destacar o Divino De religioso A gente Põe fundo de tijolinha E olha que nem eu falei ontem lá na 4K Cada um tem a sua particularidade Tem o seu gosto Tem o seu estilo A identidade, né? Tem a identidade Cada um tem a sua mesmo Não tem o que falar E é assim impressionante, né? Gente, eu amei esse painel É um biombo É um biombo E ele é super levinho Não, deixa ele aí Mas ele é bem levinho Ele é levinho Porque ele é feito de Isso aqui é igual negócio de quadro É uma loninha Uma loninha de quadro, né? Mas eu já vou querer fazer pra vocês, viu? Vocês podem ter certeza Que eu gosto dessas nossas viagens Que nós vamos vendo Ideias As ideias que nós podemos fazer pra vocês E claro Os móveis de ferro Que vocês gostam Esses móveis aqui Acho que é unânime O Coringa, né? É Isso aqui, ó Você que quer ter loja de locação É unânime Tenham Queira ou não, compre Primeira aquisição Primeira aquisição De uma loja de locação Essa Esse conjunto de mesa Queira ou não, compre isso É A gente tem três conjuntos Porque não dá conta Juro? Tem o rosê, o dourado E o branco Agora Compre um dinossauro Urso ou não? Rapaz É mais por gosto, viu? Porque Quando bota numa festa É encantador, né? Sim Todo mundo quer tirar foto Mas Vou dizer Ah, tem saída? Não Não Tá vendo? Uma vez ou outra Mas quando tem Dá lucro Dá Porque, tipo assim Você não vai cobrar cem reais Num urso desse, né? Ele é Cento Cento e vinte Eu acho O aluguel dele Mas assim Se você colocar na festa É certeza que ele vai ser o O chama a atenção Tá vendo? E às vezes a pessoa Acaba alugando Todas as outras coisas Porque aqui tem o urso É, exatamente Né? Porque a gente põe na vitrine também Quem passa Quer tirar foto Quem passa Quer ver Fica parado Encantado Isso aí também é legal No dia dos namorados, né? Pra Sim, a gente já fez vitrine Dia dos namorados Dia das crianças com ele Inclusive Ele saiu Semana passada Pra um chá revelação Fez um chá revelação Com ele E ele foi o O tchan da É o dinossauro Urso Urso de pelúcia, né? Gente, ó Cê sabe, né? Que eu gosto de vir Ver as lojas de locação E mostrar tudo pra vocês As ideias, né? Olha que legal Aqui Pra pendurar As flores Porque aqui ela tem Os arranjos Alguns Né? Ainda tá faltando Porque tá nas locações Né? E aqui Ela fez isso aqui Com telinha É uma telinha de plástico Super baratinha Essa telinha, né? Aham Ela grampiou Na madeirinha Porque o pai dela É o marcineiro E ela fez aqui Pra pendurar as flores Olha que ideia bacana Parabéns Ela fica muito amassada E tem um espaço Pra ver todas as folhagens E flores que tem, né? Muito, muito legal mesmo Aqui os quadrinhos, ó Dos heróis Aqui no Nordeste No Pernambuco Tem umas lojas Com uns achadinhos Que eu achei fantástica Já tô querendo Uma loja dessa aqui Pra mim Aqui tem Essa parte Eu nem prestei atenção Onde eu vi, viu? É as pelúcias As pelúcias Pelúcias e feltro Os personagens Olha Os personagens Mais móveis Mais cubos Mais Ó Tá vendo? Ela falou Aqui, ó Mais cubos Mais painéis Mais carrinhos Mais e mais E mais Aqui, ó Aqui as prateleiras As prateleiras dela Já são mais simples São essas prateleiras Aqui, ó Que vocês compram Até pela internet Elas são desmontáveis E aí você sobe Mais pra cima Mais pra baixo Elas são desmontáveis Elas são desmontáveis E a pintura eletrostática Já tem de todas as cores Ai, que legal Aqui não Tem rosa É Cinza Pronto Esse cinzinho aqui Eu vou tentar descobrir O nome dessa prateleira Ó Ela tem até uma marca aqui Dá print aqui, gente Deram print? É essa marquinha aqui Ela é boa Porque Caso a gente Precise se mudar Pra um outro lugar Consegue transportar E adaptar Num lugar Que for Sim A nova loja Ou coisa do tipo O que aconteceu Da gente sair de lá Do posto E ver pra cá, né A gente Se fosse Mais fixa A gente não tinha Essa facilidade E elas Ó, meninas Vocês conseguem Juntar uma nas outras Aqui, ó Você consegue É Você consegue Pôr o parafuso Uma na outra E E Deixar mais fixa E juntando Então Porque Eu falo tudo isso Viu, Pô, Nela Porque as pessoas Pedem pra mim Dicas de Prateleira Das coisas Então Quando eu venho Mostrar as lojas Que nem eu falo Não é pra mostrar O meu produto É pra mostrar Tudo que elas Podem ter E não ter Na loja delas Ontem eu mostrei As prateleiras Que elas fizeram Especificamente Pra loja A sua A sua prateleira Já é diferente Mas você tem Outra Você tem O que você fez Pras flores Já é um diferencial Que lá não tinha Cada uma Tem a sua particularidade Que Que elas gostam E elas começam A ver O que elas podem adaptar, né E eu acho que É super ideal Também A parede Só com luminárias Porque consegue Expor tudo Do que Em vez de botar Na prateleira Da cor Expor as luminárias E as coisas de parede Tudo Não é a parede Só Eu achei linda Essa de cacto É bem diferente Ela de MDF Eu sou meia Eu tenho Parece que eu tenho Olhinhos aqui nos dedos Que eu tenho que Pôr a mão Ó aqui Pra páscoa Você tá vendo Você não precisa ter Um mundo sem fim Dos artigos sazionais Mas tem que ter, né É Sempre É bom ter um pouquinho De cada coisa Pelo menos pra vitrine Pra você Ter alguma coisinha, né O que eu achei interessante Que esse ano Saiu bastante Foi os coelhinhos Pra festas de Pra festa não Pra fotografia De doces Ou de colheres Ah Foi Muitos doceiros Jocaram aqui com a gente Pra Pra o ensaio De fotografia dos doces Então nem sempre O seu cliente Vai querer a festa Pra festa Então os entes decorativos Podem ser pra uma foto Foi Foi o que eu disse Eu disse que As lojas de locação Elas não precisam Ser Ah Eu vou montar Uma loja de locação Pra venda Só de festa infantil Tem tanto item Que nem aqui A gente viu Tanta coisa, né Tanto achadinho Que nem aqui Os limões Esses docinhos Essas peças Bonitinhas aqui Você consegue Montar um cenário Pra newborn Pra mês de orçário Pra Às vezes a mãe Quer fazer um mês de orçário E ela não quer Fazer com bolo Ela quer só Pra fotografar A criança Então ela quer Fazer um mês de orçário De marinheiro Aí ela põe lá A estrela do mar A rede Coloca a criança Deitadinha Umas estrelinhas Quer fazer É Há cinco meses Quer fazer o número Cinco de uma forma Diferente Com objetos Sim Mas só pra foto Então tem aqui Os itens decorativos Pra fazer aquela foto Mas pra isso Não necessariamente É a festa É Mas pra isso Pro seu cliente saber Você tem que você Postar as fotos Disso, né Você tem que Fazer uma parceria Até com um ente seu Ah, vou fazer com a minha Cunhada As fotos E postar no meu feed Que eu tenho Esse serviço Pra prestar Porque se você Ficar presa Com esse acervo lindo Aqui Na pandemia Só pra festas Grandes Vai ser difícil, né Porque não é o ideal Não é o que tá sendo Agora, né Não é o público-alvo Que tá tendo agora Não é festa grande É Mas acervo tem E beleza tem, né Porque a Pamela O bom gosto Aqui a Pamela tem Gente Eu não conhecia A Pamela A Pamela me chamou Ela era Nossa cliente Só que ela era Atendida pelo Agnaldo Né, Pamela Era Um super atendimento Inclusive, viu Ó, tá vendo Agnaldo A imagem tá embaçada Será que agora Desembaçou Acho que é porque Tava no Wi-Fi Acho que agora saiu Deixa eu dar uma chacoalhadinha Acho que agora foi Ó, que nem aqui Ó que belezinha São pecinhas diferentes Isso aqui pra foto infantil Pra escolinha Pra tirar foto De Das crianças Na escolinha, né Ó E são boleiras também Que mudam Essa boleira aqui Ela tinha Um outro passarinho Que tinha quebrado Daí a gente Adicionou esse passarinho E fez o miozinho Olha Ninguém diz, né E isso daí É isso daqui O modelo do passarinho Isso daí Serve como doceira Mas isso daqui Você sabe Que ela é uma saboneteira, né Aham Vê que Ó Isso aqui, ó Isso aqui é uma Saboneteira Mas Ela tinha um outro passarinho E hoje Ela é uma doceira Então são peças Que a gente Que a gente Tem os achadinhos E a gente utiliza Conforme a nossa necessidade Né Na Na festa Na decoração Porque a gente precisa olhar Com Com outro Com outra visão Pra Pra pecinha Ah não Isso daqui É Pode ser Usada na decoração Ah isso não Não necessariamente Ah Isso daqui é uma boleira Vai ser uma boleira Pode ser outra coisa A gente pode dar Dá vida pra ela E outro Pode ressignificar Né Aquela peça Deixa eu mostrar uma coisa aqui Gente Eu vou mostrar uma coisa Pra vocês Que eu nem deveria Como dona de loja Mas eu Subi, subi Nossa Libras É difícil Filma, amiga Que eu nem deveria Como dona de loja Mas eu vou mostrar Filma aqui pra mim Vira Vira aqui Sabe essas lojas Que cês vão Que tem Aqueles pratos Bonitos Bol Bonito Às vezes Vocês vão E acham Aí cê compra O bol E compra O prato Aí cê vai Comprar E vai fazer Isso aqui Vira um Suporte A gente chama De boleira Né Mas suporte Aí cê cola Ontem eu falei Na live Chama Cascores Cê vai colar Que é o que a gente Usa pra colar Cerâmica Olha que coisa Mais linda Fica Cê sabia disso Né? Cê já colou O boleira Já Já descolou Então tem várias Coisas que você pode Até reaproveitar Quebrou Quebrou uma boleira Minha Quebrou Fiquei só com o prato Guarda ela Que às vezes Você pode achar Um bol Diferente E aproveitar o prato E fazer Um suporte novo Pra ela Agora Na Páscoa Eu vi bastante Prato de coelho Lindo Com o coelhinho Embaixo O pezinho De coelho Né? É Então gente Até pra essas Mais quadradinhas Assim Pra ficar assim Pra ficar assim Tá vendo Assim Tão vendo Aqui Olha que bonitinho Já dá altura Porque se eu uso Assim Tô bagunçando Toda a loja Tem problema E assim Você coloca os docinhos Mais rasos aqui E por exemplo Assim Olha Faz de ponto É que os passarinhos São os doces Né? Coloca os doces Mais baixos Doces mais altos Então já fica Um degrauzinho Na sua Na sua mesa Entendeu? Tudo É achadinho Tanto lá na festa Tudo é Ou quando você Quebra O suporte Você tem que ir Aproveitando Reaproveitando Tendo esse olhar Clínico Você Dono de Loja Você que quer Montar a loja Você que já tem Loja Principalmente Agora na pandemia Pra você poder Aproveitar o dinheiro Né Pam? Aham Porque senão Perde a peça toda Né? Podendo aproveitar Mudando Mudando Resignificando Aquela peça Verdade Nome da cola Cas Corés Vou escrever aqui É Cas Eu só não sabia Que era essa cola Em específico Extra Forte Eu vou Depois que acabar A live Eu vou procurar Na internet Vou dar um print E vou colocar Lá pra vocês Verem Aqui ó A Pamela tem Umas mesas Olha essas mesas Aqui Olha os pés Que lindo Essas mesas Antes da pandemia Era uma febre Saia todo final De semana Essa daqui Bem mais Principalmente A gente tem o amarelo Dela Mas já passou O show dela Mas essa daqui Ela sai bem Mesas assim Grandes Pessoal Não comprem muito Mais agora Vamos esperar a pandemia Acabar Pra ver Se Se volta Agora é Tria de mesas Mesas pequenas Mesas auxiliares É um conjunto de mesa Mais pequeno Não tá se usando Não essas mesas Grandes Dois por um não Às vezes Até eu vejo Um batizado Uma festa Assim mais clássica Que tem mãe Que ainda pede Mas se a mãe Pagar A festa Tipo assim Ah eu vou pagar A festa Eu quero a mesa Aí você compra Você embutiu o preço Mas Se não pagar Você vai investir Numa coisa Você não sabe Que se vai sair Depois Pra você Ah uma opção De compra Pra ter uma opção De compra Pra agora Se você for iniciar Acervo Não é uma opção De compra Pra agora não É Tá vendo gente Então escuta a Pamela Porque a Pamela Pamela Vamos Vamos ali pra fora Vamos Contar um pouquinho Da sua história Pra eles Pra incentivar Já viram né gente Agora Eu e a Pamela Vamos conversar E a Pamela Vai contar a história Dela pra vocês Pra incentivar vocês E ver Que é possível sim Abrir loja Esse foi Os últimos Modelos que chegaram aqui Que é o desregulado É Aqui mesmo Aqui Ai Ai Eu já tava aqui Hoje né Eu tava aqui Papelando um pouquinho Não foi Eu tava fazendo Uma fofoquinha aqui Pamela Conta pro pessoal A gente já contou O seu começo né Você era decoradora Ou não Não Eu sou estudante De engenharia naval E minha mãe E minha mãe É autônoma Mas a gente Como boa brasileira Festeira Né A gente fazia festas Em casa E Tome peças Juntando peças E coisa e tal E a gente fez Calma A gente faz sempre Festa Junta os índices Que a gente não vai usar novamente Então Por que Não abrir uma casa de locação né Pra Movimentar Pra girar isso Daí Começou Foi na época de febre Dos pallets A gente começou Com meu pai Ele fez Um painel de pallet E Um conjunto de pallet Né Mesa Painel E a gente voltou pra alugar E os índices Ficou no quarto A gente reservou um quarto Em casa Pra deixar os índices lá Sendo que Não passou um mês isso Que foi índices 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 Que não tinha espaço Que é um quarto A gente foi pra loja né Que mostrou Ali no posto E no início Tinha muito espaço Naquela loja Era tanto que as prateleiras Assim A gente espalhava Pra Não dar um lado vazio E foi Em um ano A gente cresceu E você estudando Sim É A gente cresceu Eu fui crescendo Com Com material Com mobília Com peças Que não tinha nem espaço Pra Respirar É Pra passar um Não tinha Tanto que a gente não tinha Uma cadeira Pro cliente sentar Quando chegava Quando chegava Não tinha Não tinha espaço Pra ter uma cadeira Pra Pra sentar E relaxar Não tinha espaço Pro cliente chegar E querer montar Uma decoração Porque hoje em dia Se o cliente chegar Aqui e fez Ah Bora montar uma decoração Pra ver como fica Pra gente Fazer em casa Bora Bota esse trio de cilindro Movimenta E monta Tem espaço Pra isso Mas antes não tinha Não tinha nem cilindros Lá Então Não tinha como montar Daí a gente fez Não Precisa de um espaço maior E era necessário E a gente não queria Muito longe De onde a gente já era Daí Encontrou aqui Aqui era uma escolinha Antes A gente teve que reformar Pra deixar do jeitinho Que a gente queria Teve que abrir vitrine Lá embaixo Teve que fechar Aqui Que aqui era tudo aberto Enfim A gente teve que olhar De uma forma diferente Pra aquele espaço Porque quando a gente Quer abrir uma casa locação A gente pensa Ou numa loja Já pronta Ou numa casa Sim Já toda pronta Daí não A gente teve que olhar Diferente Pra ter um espaço Bom Pra conseguir Algar essas coisas Agora conta Pra eles aqui Isso daí Foi quando? Foi O primeiro passo Foi um ano Antes da pandemia E o segundo Que foi abrir a loja Trocar de loja Foi durante A pandemia Foi depois Da primeira quarentena Aqui a gente Deu esse grande passo De sair da pequena loja Pra essa loja Aqui em Maiol Um ano Antes da pandemia Você abriu? Foi Foi lá Aí o outro ano Que tá sendo aqui Durante a pandemia Então você quer dizer Que você tem Um ano de loja Praticamente Praticamente sim Então vocês estão vendo Que em um ano De pandemia Quando o mundo parou Muita gente faliu Fechou E você Se reergueu Se reergueu Ou não Você fez o boom Na sua loja de locação Você cresceu Na sua loja de locação Você reformou Seu espaço Você aumentou Mais ainda Seu acervo Você comprou O acervo Atendeu Seu cliente Teve novos clientes Tudo na pandemia Porque a gente teve Que se adaptar A necessidade Que tava sendo Naquele momento Que tá sendo Nesse momento Que são festas Menores Com Itens Mobílias Pequenas Poucos itens Pra Ou então Sem mobília Pra conseguir montar Na mesa Na mesa da sala De casa Porque Foi muito que aconteceu De ter Ter decoração Ter festa Pra os de casa E a decoração Ter que caber Em cima Da mesa de casa Porque não ia Pra alugar um espaço Ou não podia Fazer no espaço Lá do Condomínio Porque tava proibido Então teve que Fazer tudo em casa Teve que se adaptar A esse novo cenário Né Então gente Tá vendo que A história da Pâmela É uma história Que É uma história real Às vezes Eu falo lá Na Na loja Pâmela Pessoal Vamos comprar Olha quanta gente Comprando Na pandemia Você O pessoal Tá comemorando Tão fazendo festa Em casa Tá acontecendo Muita gente Tá doente Muita gente Tá A doença Tá aí Existe Né Mas a vida Não pode parar A gente tem que Comemorar mais ainda E as vezes As pessoas pensam Que é marketing Da Lidy E não é Você É uma história real Eu não Tô aqui à toa Quem quiser Conhecer a Pâmela A loja da Pâmela O Instagram dela Tá aqui É Arroba É Decor Rústico Com dois R Um sol Decor Rústico Tudo junto Um sol Decor Rústico Decor Rústico Underline Né Aqui ó Underline Pâmela Pâmela Peraí Peraí gente Pâmela Vão lá Segue ela Vou Aqui fixar Segue ela O Pâmela É separado Viu gente Decor Rústico Pâmela Ela é Entre Recife E Jaboatão É bem divisa Né É numa avenida Aqui super movimentada E isso é uma história real Pode seguir lá Ver que não é fake Ver que é uma loja que existe Que as vezes a pessoa fala Não, não pode ser É mentira E não é né No momento que muita loja de locação fechou Muita gente Tá desanimado Muita gente Tá deprimida Tá com depressão A gente vê A gente trabalha com o público Tem muita gente doída Vocês vêem aqui na live Tanta gente Hoje não entrou ninguém Mas ontem Entrou três pessoas Falando coisas assim Absurdas Sabe Eu tô querendo trazer alegria Trazendo mais uma gota de esperança Pra cada um de vocês Que tão aí assistindo Porque eu sei Que Que todo mundo Tá com problema Se não é Um problema na loja Na família Ou é com filho E a gente tem que ter esperança Né A gente precisa separar um pouquinho Né E trazer Alegria pro outro Pra gente ter alegria também Ter alegria E levar alegria A gente Como eu tinha falado Tinha comentado com o Lidy A gente ficou três meses Fechado aqui Fechou loja Depois a gente parou Provençados Não Não pararam de comemorar Né Inclusive Eles estão comemorando Por vida Por ter conseguido Chegar naquela idade Por ter conseguido Passar mais um ano Em meio a uma pandemia Em meio a um Colapso mundial Exato E ter sobrevivido Né O seu familiar Ele tá ali contigo Então Foi um É um significado Muito grande Então É um motivo Além de você comemorar Não digo fazer uma festa grande Porque agora realmente não dá Não Mas Você comemorar em casa Com os seus É De um significado imenso Você tá podendo ali Tá junto E a gente que é brasileiro A gente gosta de comemorar por tudo Tudo Porque a gente tem um monte de feriado aí É Obrigado Kelly Meu amor Então Principalmente né A gente por exemplo Se você tem uma pessoa idosa aí na sua casa Que ela não pode sair Que você tá aí com ela Não precisa chamar o resto da família Que tá perambulando por aí Aluga duas, três pecinhas Faz um bolinho Comemora com ela Traz alegria Você aí Que trabalha já com festa Tira um amargor de dentro de você Não deixa Mostrar que casa de De ferreiro espeta de pau Né Pamela Bota um sorrisão aí na cara Faz um bolo Faz um bolo de fubá De cenoura Põe uma banderolinha aí de papel Pintada de canetinha Mas comemora Faz uma fotinha de lembrança Que seja pra lembrar que foi de 2021 Da pandemia Mas você fez Né Pra você olhar depois com alegria Tudo isso que passou Eu tenho certeza Que você vai lembrar Você vai Você vai mostrar pras pessoas Pros seus filhos Pros seus netos Que você foi uma guerreira Certeza que o aniversário de 2020 2021 Vai ter um significado bem maior Do que o de 2019 e 2018 Olha me arrepia de falar isso Pra vocês aqui Porque não só pra vocês Pra mim Vocês acham que tá sendo fácil Eu ficar São mais de 15 dias Longe Da minha casa Da minha família Dos meus compromissos diários Né Porque é uma rotina Que eu tenho também lá Com meus funcionários São 10 funcionários Dentro da loja Gente Eu tô longe do meu marido São 10 anos Longe Juntos Do meu marido Nós nunca ficamos um dia separados Nunca É a primeira vez Então tá sendo Mais que um desafio Esse tour aqui Pelo Pernambuco Pra mim Comidas diferentes Aqui A comida é muito boa Mas eu Eu não como nada Quem tá me acompanhando Sabe Então pessoal Eu quero trazer Mais uma dose De esperança diária Pra vocês Eu quero que vocês Se sintam Acolhidos Felizes Quero que vocês Assistam as histórias Do pessoal Tanto você Que trabalha com bolo Você Que trabalha com Com decoração Ou não Você tem outro ramo Porque assim Eu penso que a pessoa Que empreende Pô Que nem você falou Que sua mãe A família que empreende A gente assistindo Essas lives A gente Vê Informação Em tudo Se você assiste Uma live De uma pessoa Que tá lá Fazendo Sei lá Portão Uma motivaçãozinha Da vida dela Você usa Dentro da sua empresa Exatamente Ou um telemarketing Qualquer coisa Outro dia Eu tava vendo De eu ter pedido Pra mudar Uma coisa Na minha internet Pelo sistema Que eles usam De Como Esse Sistema Que faz Que é Um Whatsapp Pra várias Empresas Um número De Whatsapp Pra vários Atendentes Numa Empresa só Eu não sabia Eu já vou trazer Pra vocês O próximo passo É Por exemplo Aqui na sua empresa Escutem isso Gente Aqui a Pâmela A Decorústico Tem Cinco Cinco Atendentes Aí na sua cabeça Precisa de Cinco Whatsapps Não Você pode ter Um número De Whatsapp E cinco Computadores Por exemplo E aí Com esse número Ou cinco Celulares Você pode Atender Quantos Infinitos Clientes Você quiser Você já tentou Solicitar Por exemplo Pra mudar Sua internet Ou comprar Internet Não é Não só pra festa Tudo é Mas pra Pra todos vocês Com locação Então eu quero Profissionalizar vocês Eu quero ajudar No que eu posso Porque Profissionalizando o mercado Todo mundo se ajuda Vocês crescem Eu cresço Então a gente tem Que se ajudar Mesmo No mercado Se atualizando No que vem Nas novidades Sempre tá de olho Em tudo Não é só você olhar Ah Eu quero decoração Eu sou decoradora Eu vou olhar Casa de decoração Ou decorador Não Vai olhar Projeto de casa Com arquitetos Feira de casa Feira cama e banho Porque ali Você tira Várias e várias ideias Tanto também Pra sua empresa Com outras empresas Que não tem nada a ver Com o seu negócio Pâmela Quer dar Uma palavrinha Pessoal aí Pra quem é Aqui do Pernambuco Vim conhecer sua loja Chamar você Pra trocar 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 dúvida Trocar ideia Com os decoradores Vim conhecer sua loja Colocar com você Com desconto Faz seu merchan Aproveita Tá um pouquinho de barulho Mas eu acho que Dá pra ouvir bem Né Então A gente fica aqui Localizado em Sucupira É Jabatão Mas é bem na divisazinha Jabatão Com Recife E é super tranquilo De encontrar o endereço É na frente da igreja Gente Olha quem conhece É bem na frente Da congregação Que é conhecida como a igreja do véu Pra visitar Pra visitar Pra olhar peças Tira dúvidas Pega alguma dica Pediu uma informação Pode vir Decoradores Que queiram locar Com a gente Tem 10% de desconto Tá Então só comprovar pra gente E mostrar o Instagram Qualquer coisa do tipo Que ele tem 10% de desconto Aqui na loja Em qualquer peça Qualquer mobília Então Faz essa parceria Com a gente E daí tem pra todo gosto Tem peça pra decorador Pra mamãe pra casa Pra foto Fotógrafa também Loca com a gente Pra fazer o Doceira Doceira Vitrinista Sim Quem Como Quem quer Fazer lançamento De roupa Quando vai Vem coleção nova De roupa Né Decoração Ou então Inauguração Que é decorar vitrine Pra inauguração Da loja Pra tudo Até velório Gente Aluga peça O que vocês quiserem Alugando Tem muita coisa Aqui gente É só alugar Né Só vem Só vem Pamela Obrigado Viu Deixa eu falar Dona Ruth Dona Ruth Vou acabar a live Obrigado Viu Obrigado pelo café Como que é a outra Sandrinha Obrigado Viu Obrigado por atender Tão bem os clientes E aluga bastante Peça A festa Tudo é Pra elas Comprar bastante Tá Pode quebrar uns vasos De vez em quando Pra ter que ter reposição Brincadeira Gente Vou ficar aqui Com a Pamela Agradeço vocês E daqui já vou correr Porque eu vou lá Pra Cabo de Santo Agostinho Se eu não ficar Na praia Antes Né Porque calor Sol Água de coco Porque eu não bebo Né Vou ficar lá Tomando uma água de coco Mas não Eu vou lá Pra outra Eu acho que é rude Eu acho que é rude Mesmo que a menina Chama Que ela tá me esperando Que é 3 horas Lá Daqui lá É uma caminhadinha É de um ponto a outro Vai cortar Recife Gente Vou cortar Recife Então Fica aí Ó Vai lá queimar o feijão Corre lá Dá comida Pra as crianças Lava a louça E põe o celular Pra carregar Que daqui a pouco A gente volta Um beijo Obrigado Viu Pamela Obrigada você Foi um prazer E eu nem acreditava Que Lady vinha Pois eu vei Me chama que eu vou Tá vendo Me chama que eu vou Pode me chamar Me manda um direct Que eu vou aí na sua loja Tchau Tchau Valeu